Olá, gente! Hoje eu tô aqui pra mais um desafio no canal e dessa vez eu tô muito, muito ansiosa e morrendo de medo desse desafio. Hoje a maquiagem inteira vai ser feita só com as minhas mãos, só usando os dedos, sem nenhum pincel, nenhum... nenhum nada, só meus dedos mesmo. Então eu tô muito animada pra esse vídeo. Se vocês já gostaram da ideia, não se esquece do gostei aqui embaixo, já dá o seu gostei. E vamos começar com o nosso tutorial sem nenhum pincel, só com os dedos. Bom, gente, então vamos começar. Eu vou começar aplicando o primer da Benefit. Eu optei por ele porque eu sei que ele vai deixar uma camada mais fácil de trabalhar na pele. Agora vamos pra base, que é uma coisa que faz anos que eu não passo com a mão. Vou usar essa daqui da Too Faced. Eu raramente passo base com a mão, gente. Eu não sei nem como fazer direito. E o duro de passar base com a mão é porque fica tudo sujo, né? Não é muito legal. Faz quatro minutos que eu estou tentando fazer essa pele ficar bonita, mas eu acho que esse é o máximo. Mas já tá legal a cobertura. Ótimo. Minha mão tá sentada suja. Foi. Gente, agora eu vou fazer a minha sobrancelha. Gente, vocês têm noção? Vocês têm noção? Vou pegar um pouco. Muito difícil. Bom. Vou fazer a outra. Gente, ficou ótimo! Aí, vou tirar um pouco com o dedo. E aí, eu vou vir com o corretivo e acertar toda essa bagunça que eu fiz. Então, vou contornar toda a sobrancelha. E aí, eu já vou passar o corretivo nas outras áreas também. Nas olheiras. Nariz. Queixo. Vamos lá. Batidinhas. Batidinhas. Ai, que demora. Não tenho essa paciência. Por isso que eu não uso o dedo pra nada. Nossa, tá tudo grudento. Como que eu vou passar o pó? Tá, pó. E agora? O que eu vou fazer, meu Deus? Pegar com o dedo. Obviamente. Batei aqui embaixo. Fazer aquele bake. Eu não tô espalhando, tá? Porque senão, isso aqui vai virar uma massinha. E aí, no resto do rosto, eu vou fazer assim, ó. Como que você aplica o pó sem pincel, gente? Péssimo. Muito obrigada. Bom, gente. Vou começar com essa paletinha aqui. Vou começar com a sombrinha mais clara da paleta. Só pra gente ter uma base, né? Uma noção do que vai ser isso. Vou passar aqui no côncavo. Muito importante, sua pálpebra vai estar recheada de pó. Porque senão... Você vai ficar com o dedo grudando na pálpebra e ele não vai conseguir deslizar. Então, ó. Desliza. Gostando. Mais ou menos. Tá dando certo, gente. Vamos lá. E com o dedo bem leve, a gente esfuma isso aqui. É sempre importante a gente fazer uma base do côncavo mais clara. Pra gente conseguir fazer o degradê do olho. E aí agora a gente vai vir com uma sombra mais escura. Um laranja um pouco mais fechado. Por cima. Pra gente fazer a segunda camada do côncavo. Só pra dar uma reforçada mesmo. E aí eu vou descer com essa sombra aqui embaixo. Agora eu vou vir com... Uma sombra mais escura. E aí eu vou vir só aqui no cantinho externo. Bem rente aos cílios. E um pouquinho no côncavo. Gente, eu tô gostando. Parece que eu tenho muito mais controle do que eu tô fazendo. E aí gente, agora eu vou vir com uma sombra preta. Só que entre a raiz dos cílios. Ficou bem. Tá difícil esfumar. A mesma coisa na parte de baixo do olho. Vou vir com esse dedo anelar. Na sombrinha média que a gente aplicou. Por cima daquele laranja que a gente aplicou aqui embaixo. Tenta juntar aqui na lateral do olho. Então agora eu vou vir com essa sombra cremosa. Cremosa pra gente fazer uma base pro olho. E eu vou aplicar dando batidinhas aqui no centro do olho. Nossa! E aí tem que tirar com o que? Com a mão, né? Porque não pode usar outra coisa. E aí agora a gente vai vir com uma sombra. Que é um prata. Meio cinzento assim. Vou aplicar por cima. Com muito cuidado. Não pega muito, querida. Pega pouco. Vai vir com a sombrinha laranja de novo. Da paleta. E vamos vir esfumando. Isso aqui, né? Vamos esfumar. Sempre retocando os passos anteriores. Eu sempre falo isso pra você. Com os dedos não é diferente. O que a gente faz? Por quê? Porque eu não posso usar o pincelzinho da máscara, né? Não dá! Não dá! Então eu vou ter que pegar no dedo, gente. Vou pegar no dedo. E vou tentar passar isso nos cílios, né? Não ficou o melhor cílios do mundo. Mas eu taquei rímel na minha mão. E fui depositando. Toma cuidado pra não borrar. Porque aí, meu bem, aí se desiste. Então agora eu vou pegar meus cílios postiços. Vou passar a cola. Porque aí a gente já vai dar um realce nessa maquiagem. Eu vou usar os cílios postiços da GB Cosmetics, que eu adoro. E aí, gente, vamos fazendo outro passo da maquiagem, que é o contorno, né? Ixi, Maria! Tentar contornar um pouco o nariz. E isso, Lorrinho? Faz isso, faz. Vamos fazer um contorno no nariz. Boa ideia! Gente, aí eu vou passar um blush. Só não deixa o arcado, pelo amor de Deus! Chegou a hora. Vamos lá. Me ajude, Cis, pelo amor de Deus! Que nem pinça eu posso usar. Ainda tem uma colinha aqui em cima, mas já já ela some. Não tem Curvex pra juntar os cílios. Então a gente deu uma apertadinha aqui. E aí, gente, vamos para o batom. Acho que eu vou passar esse aqui. Só que, gente, é com os dedos, né? Vocês esqueceram que agora eu vou ter que passar batom com os dedos. Ai, eu tô amando isso, gente. Nada está apavorante ainda. Tadã! Tadã! Ficou a maquiagem mais extraordinária do mundo, gente? Não, não ficou. Mas eu acho que merece um curtir aí e um parabéns. Porque acho que esse foi o desafio mais difícil de todos que eu já fiz aqui no canal. Se vocês têm ideia de mais algum desafio pra eu fazer, por favor, me falem. Que eu posso vir aqui e tentar passar por esse sufoco com vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esquece de clicar no inscrever-se pra você fazer parte da nossa família aqui do YouTube. Coisa muito importante! Semana que vem a gente vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Então aguardem que vocês vão entender melhor no próximo vídeo. Então fiquem de olho porque domingo as 11 horas aqui do canal eu vou explicar melhor pra vocês isso, mas eu tô muito animada. Então continue me acompanhando e assistam o meu último vídeo que tá passando aqui na tela pra vocês, tá bom? É isso, eu vejo vocês aqui no meu próximo vídeo. E conseguimos! Uuuuh! É isso, gente. Muitos beijos. Tchau! Tchau!